São nove anos de Casa Hunter e a cada ano que passa, a gente tem mais orgulho em celebrar todas as nossas conquistas, além dos reconhecimentos que recebemos. Em 2022, nossa história não foi diferente. Estampado em papel oficial, celebramos a sessão do terreno para a construção do Hospital dos Raros, agora em São Paulo. Por que o de Porto Alegre? Bom, esse já saiu do papel faz tempo, tem virado notícia e já recebe visitas ilustres, como a do representante do Ministério da Saúde. Todo o nosso trabalho e dedicação têm sido reconhecidos. Por isso, conquistamos uma vaga no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Assumindo responsabilidades, somos voz ativa em um comitê que vai acompanhar a implantação da nova lei de triagem neonatal. A construção de políticas públicas para os raros está no nosso DNA e o nosso trabalho aparece também no exterior. A ONU, pela primeira vez, se pronunciou sobre doenças raras, ao divulgar o documento, enfrentando os desafios das pessoas que vivem com uma doença rara e de suas famílias. Primeira resolução sobre doenças raras. A Casa Hunter acompanhou de perto o processo, as demandas das associações e a luta pelo acesso a medicamentos. Reuniões, entrevistas e resultados mostram que nossa participação e influências são ouvidas. Mais uma vez, fomos chamados pela Universidade da Pensilvânia para realizar o evento que traz e discute as novas terapias genéticas desenvolvidas nos principais centros de pesquisas do mundo. O CEO da Eurordes, entidade que congrega as associações de doenças raras na Europa, reconhece a importância da América Latina e, especialmente, a interlocução e liderança da Casa Hunter nesta importante rede internacional de doenças raras. Nós conversamos com o mundo e mostramos isso através dos nossos eventos, que são referência por reunir personalidades de rara expressão para disseminar o melhor conteúdo, discutir políticas públicas, pesquisas e acesso. Reunimos os principais atores desta cadeia do bem. Reconhecemos profissionais, políticos comprometidos com nossa causa e personalidades que sabem que aqui todos somos raros. Nosso calendário foi recheado de ações que desenvolvemos no último ano e teve a participação de federações de doenças raras latino-americanas e também de todo o nosso país. Em nossa comunicação digital, celebramos o Dia Mundial das Doenças Raras, que teve até música especial. Trabalhando pelos raros, produzimos a terceira edição do Projeto Respirar e a quarta do Fórum de Asma Grave. Entregamos o Guia de Manejo na MPS Wiki, que teve produção e divulgação especiais. E realizamos 15 semanas temáticas sobre doenças raras, trazendo informações, dando voz aos pacientes, ouvindo profissionais de saúde e especiais participações internacionais. Foi muito especial o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Com a campanha Dia da Triagem Neonatal, chamamos a atenção desta importante luta, estampada nos elevadores da cidade de São Paulo e que teve a parceria do Instituto Joclemente. No Dia Nacional da Saúde, ganhamos as ruas, ou melhor, o transporte público e o metrô, mobilizando pessoas para a importância dos testes e da identificação de doenças raras. E estreitando laços, nasceu a parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, que recebe os raros e faz um valioso trabalho de valorização das nossas capacidades esportivas. Especiais parceiros, como você, que nos prestigia, contribui e faz com que se tornem raros momentos como estes. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto